Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu sou muito feliz por ser brasileira e o Brasil que eu quero para mim é um Brasil que tenha mais casa de internação para o alcoólatra. Que no momento eu me vejo uma pessoa impossibilitada e eu gostaria que o Brasil tivesse mais lugares para cuidar de pessoa que bebe, para poder internar a gente, para ver se a gente desiste desse vício de bebida. E ver se consegue ser alguém na vida, né? Porque com o tanto de dinheiro que a gente gasta, com a bebida, a gente não desretola o pé nunca, né? Então eu queria o Brasil que eu quero para mim, é um Brasil com mais sanatório, mais esses abrigos assim, que cuidam de gente que bebe, para poder a gente ser, né? Agora, enquanto o Brasil que eu quero para mim não acontece, vou tomando um.